Quando eu cresci bem no Brasil Estou namorando uma coroa Não é à toa, mas agora é pra valer Sou criticado, mas eu faço que nem ligo Saio de carro vestido em um belo paletó Quando eu passo, o povo me critica O povo se agita, parece que ninguém viu Ela é da terceiridade, mas ela é mais bonita Que certas modelos, que uma Miss Brasil Ela é da terceiridade, mas ela é mais bonita Que certas modelos, que uma Miss Brasil Essa velha só tem 90 anos Ela é uma pimenta, ela é minha paixão A minha coroa enxuta, ela dá o lado de sexo Em cima do corção Com ela não tem nada, não tem nada A minha coroa enxuta, ela dá o lado de sexo Em cima do corão Com ela não tem nada, não tem nada A velha gosta de fazer I love you Esta velha é tarada, é gostosa Essa velha é tarada, é gostosa A velha gosta de fazer I love you Eita, tudo bem? Grande poeta, escritor, fantástico, viu? Exatamente Mas quem quiser contratar você com o telefone É um show de humor, é um show de humor Com a velha e tudo Leva a velha junto Leva a velha junto E hoje eu vim de novo aqui com o velha Vamos aplaudir a velha, né gente? A velha dá nada pra chuchu Ele falou, deixa um presente pra você da Paraíba Porque eu vim no volume morto pegar água Mas cheguei aqui e não tinha nem um pingo d'água Aí eu vou ter que dar meu presente pra você Viu? Cabacinha, tá bom? Isso não é cabacinha, isso é uma cabaçona É, tá cheio de água É água do joelho E o pai gosta de uma cabacinha, ó Deixa eu com a cabaça aqui Não, no caneco quem vai tomar é o seu Regi Pra tomar no caneco é o seu Regi É, só tomar no álcool, no copinho, tá? Já tomou no caneco? Eu já tomei no caneco, na caneta, no lato de óleo, tudo Deixa aqui, pronto Tá bom Isso não é cabacinha, isso é uma cabaçona Deixa aqui Eu vou te dar um abraço pro Bahia Porque o Bahia é a única solução desse programa que salva todo mundo É o Bahia Verdade Tem negro, eu tô com medo de não virar galinha, viu? Todo mundo na galinha, viu? Na próxima vez eu vou trazer uma cabaçona pro Bahia Aí depois outra vez eu vou trazer outra cabaçona pro pica-pau Olha Essa é a minha, pronto Telefone pra show qualquer Mas o nosso telefone pra show é o DDD 011-33315196 Pode falar com a velha Caticunda ou com a Maria Bonita Maria Bonita Daqui a pouco vai Valeu, obrigado Vamos aplaudir a velha e ele, Antônio Casemiro no festa popular Com o cabaço aqui Cadê? Ela tá aqui Ficou legal aqui, tá vendo? Sabe o que me lembrou essa velha aí? Ah Lembrou aquele lugar que você vai lá que você me ensinou o caminho? Qual que é? Aquela casa da luz vermelha lá onde você vai? Não vou, não conheço esse lugar Você me passou o endereço e eu cheguei lá, né? Aí eu cheguei na boié e falei Oi, você faz 69? Faço, mês que vem, como você sabe? Vamos dar um recadinho rapidinho, vai!